E aí galera, bem-vindos novamente ao canal Veio no Zap, o canal que libera a memória do seu celular. Dessa vez o vídeo é de futebol. Aconteceu lá na Alemanha, vamos assistir, é hilário, é uma cena raríssima no futebol. O goleiro passou a bola quando ele viu, foi chutar a bola, não era a bola. Vamos ver o que ele chutou? Vamos lá, dá play aí Claudinha. Da equipe, Zetner, tá aí. Ah, não, não, o goleiro do mais, mostra de novo, eu quero ver de novo, a sorte dele que não saiu o gol, mostra de novo, dominou, ali é a marca do pênalti, aí não é bola não, Zetner. Olha ali, olha, domina, aí tem a marca do pênalti, que é uma bolinha branca. Ele, ah, que isso. De novo, Zetner, olha lá, passa pela marca do pênalti, ele se confunde, ele quer chutar a marca do pênalti. Ainda bem que não saiu o gol, poderia ter sido pior, Zetner. Eu falei que era uma cena rara, galera, o cara pagou um mico internacional. Olha, é o seguinte, venha no zap.com, o canal que libera a memória do seu celular. Gostou de algum vídeo aqui? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, tá bom? Eu volto com vocês numa próxima oportunidade. Até lá, galera! Vem no zap!